Música Eu lembro a minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão Que minha copa passou E eu Gostava Tanto de você Gostava tanto De você Eu corro o fundo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede Do meu quarto Ainda está o seu Recado, não quero ver Para não lembrar, nem sei Até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento Em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus Que nos vão te dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Cheguei a ter medo do futuro E da solidão Que minha copa passou E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro o fundo desta sombra Em sonho vejo este passado Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu Recado, não quero ver Para não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento Em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.